Música Ao meu lado está Gilmar Brochait Sócio-diretor Girando o Sol É uma satisfação tê-lo no programa Igualmente, para nós é uma satisfação também Estar mais um ano aqui na Expo Agas Fortalecendo a imagem de nossos produtos Nosso serviço Recepcionando também os nossos clientes Que para nós nos honram muito Quando se fazem presente no nosso stand Ano passado vocês bateram o recorde de vendas na Expo Agas E esse ano qual é o diferencial de vocês? Olha, na realidade no ano passado nós batemos Realmente o recorde de vendas Inclusive fomos até agraciados Pela Associação Gaúcha de Submercados Pelo recorde de vendas na Expo Agas O nosso diferencial sempre foi junto aos nossos consumidores É prestar um produto de qualidade Com preço justo E perante ao nosso cliente Uma logística adequada e eficiente Que sempre transmite uma confiança muito grande Uma garantia de estar recebendo os produtos na quantidade e no tempo certo E isso faz com que a Girando Sol se diferencie em relação a muitos concorrentes Ou produtos similares da gente Qual a expectativa de vocês nessa feira? Esse ano nós estamos prevendo crescer em torno de 25% em relação ao ano passado Nós temos o lançamento do sabão em pó cartucho ou caixinha De um quilo E o sabão em bara Que são os diferenciais que nós temos em relação ao ano passado E que no primeiro dia de feira já foi um sucesso de venda E com certeza a garantia também de atingir os nossos objetivos em relação a toda a linha também Muito obrigada e uma boa feira Muito obrigado igualmente Conversa agora com César Borchard Gerente comercial de Girando Sol É uma satisfação tê-lo no programa Satisfação toda minha Esse ano vocês estão querendo bater o recorde do ano passado em vendas É, a gente sempre pega a venda do ano passado No período de agosto e setembro A gente bota uma meta de crescimento E só pelo início aqui do movimento e dos pedidos dos negócios que estão sendo fechados aqui mesmo A gente já tem assim uma confiança de que esses números serão ultrapassados Quais são as novidades que vocês estão expondo na Expo Agas 2010? A novidade é o sabão Nosso sabão em bara Que é um lançamento da Girando Sol E também os lava-roupas pó em embalagem cartucho A gente vai manter o lava-roupas pó sachê Mas também vamos ter o lava-roupa pó cartucho Então é mais uma opção que tem para o consumidor Então a gente está aí sempre criando produtos novos Embalagens novas com várias fragrâncias e concentrações Para que a gente possa sempre levar em conta o consumidor o que realmente ele espera Parabéns pelo trabalho e uma boa feira Valeu, muito obrigado Ao meu lado está Lindo Honor Peruso Diretor-presidente do Peruso Supermercados Que está prestigiando aqui o estande da Girando Sol Sim, o Girando Sol Nós somos clientes há muitos anos Um excelente produto E somos, além de clientes, grandes parceiros e amigos Muito obrigada, uma boa feira Muito obrigado Dali Zadinello, diretor-presidente da Favile É uma satisfação tê-lo no programa Na Expo Águas 2010 Com certeza nós estamos pela terceira vez E é uma satisfação Pois é uma feira muito bem organizada Com qualidade E como é a terceira vez Nós temos a satisfação Porque as outras duas anteriores foram de muito sucesso E hoje sendo pelo primeiro dia Já é uma grande visita ao nosso estande Então acho que de uma forma geral Está de parabéns Os nossos clientes É um produto Produto Sopão É um produto que nós estamos fazendo na nossa empresa Mas é bastante inovação também Na apresentação de toda a nossa linha de produção Seja na área de biscoitos Biscoitos recheados Biscoitos laminados Nós estamos com uma grande linha de macarão instantâneo Com licenciamento Assim como os wafer Enfim Há uma enorme linha de produtos Pipoca, micro-ondas Produtos de várias opções de peso Então tudo isso São mais de 100 itens Que nós temos no nosso portfólio E que é muito importante Agora durante a feira Trazer também para que Essas mudanças Principalmente visual Possam nossos parceiros Estar vendo Estar comprovando isso Quais as expectativas de vocês Para a feira deste ano? Eu acredito que nós tenhamos Um bom volume de venda Nós temos mais dois dias Mas nesse primeiro dia Nossa equipe toda Está muito motivada Esperamos ter um ótimo faturamento Nos próximos dias Vocês vão estar lançando um produto? Com certeza Nós estamos lançando Com licenciamento Um produto Looney Tunes Então nós estamos preparando Uma grande novidade Um grande lançamento E para o final do mês de setembro Estamos levando aí A primeira imagem A primeira amostra O que será este produto Mas com certeza Será um produto Top de linha É um biscoito recheado É um biscoito recheado Com vários sabores Muito obrigada É uma boa feira Ok Obrigado a vocês Ao meu lado está João Henrique Schmidt dos Santos Diretor da Joap É uma satisfação Tê-lo mais uma vez no programa Muito obrigado A satisfação é nossa também Estamos aqui na Expo Agas 2010 Esse evento maravilhoso Temos no Rio Grande do Sul Quais são os produtos Que vocês estão expondo Na Expo Agas 2010? Para variar os climatizadores E o carrinho elétrico O carrinho elétrico É uma novidade de vocês? Sim O carrinho elétrico Está tendo um grande sucesso Inclusive foi testado Pela guarda municipal Essa semana E daqui a pouco E daqui a pouco Nós vamos vir pelas ruas Por aí É bem fácil de ser usado Sim Qualquer pessoa anda Com o carrinho elétrico É muito simples Qual a sua expectativa Da feira deste ano? A Expo Agas É uma feira que Diferencia bastante das outras Pela qualidade do público Que vem aqui E pelos negócios Que a gente concretiza É muito bom Parabéns pelo trabalho E uma boa feira Muito obrigado Ao meu lado está Felipe Bordach Distribuidor da Joap nos Estados Unidos É uma satisfação Tendo no programa Obrigado Da mesma forma Como está Joap nos Estados Unidos? Olha Surpreendentemente Muito bem Nós tivemos assim Um impacto Muito positivo É uma tecnologia Que eles não dispõem ainda lá É uma surpresa Trata-se de uma economia Muito avançada Então A gente imaginava Que eles teriam produtos Com poder de concorrência Muito maior Mas a gente realmente Está fazendo muito sucesso lá Existem vários mercados Para a gente poder atuar Nos Estados Unidos Tanto na área residencial Comercial Como industrial E a resposta está sendo Realmente muito surpreendente Estamos vendendo muito bem lá O que tu estás achando Da Expo Agas desse ano? Olha É sempre um evento Muito grande Estou satisfeito De estar participando aqui Estou achando Estou tendo muito sucesso Feliz de ver a economia aqui Com a força Que está apresentando Cumprimento O seu trabalho Uma boa feira Obrigado Igualmente